Deus seja louvado. Amém. Como está escrito em Colossenses, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a lascivia, o desejo maligno, a avareza e a idolatria, porque por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos aproveitar o tempo do amor e da misericórdia do Senhor. Ainda há tempo de se aproximar de Deus, de se livrar dos costumes terreno e viver uma vida de santidade, porque nesse momento nós estamos vivendo ainda a misericórdia do Senhor. O Senhor está tendo paciência e prolongando os dias desta terra. Então, vamos se aproximar de Deus, porque a própria palavra diz que o Senhor virá com ira sobre os filhos da desobediência. Então, vamos nos esforçar a aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Aproveite essa oportunidade e se aproxime de Deus e peça com fé para que Ele te livre dos costumes terrenos, do desejo da carne, e Deus lhe dará força e te mostrará como seguir, porque o nosso Senhor Jesus é o caminho que leva a Deus. E se nós pegar e seguir a Jesus com o coração sincero, certamente nós herdaremos a coroa da vida eterna. Então, vamos orar? Buscamos a presença de Deus em oração, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amado Criador, estamos aqui, Senhor, em mais uma manhã, rendendo graças e louvores a Ti, e agradecendo, Senhor, pela Sua imensa misericórdia. Queremos agradecer, porque o Senhor está nos poupando da Sua ira e prolongando os dias da terra para que aqueles que ainda não estão com o coração voltado a Ti possam ter essa oportunidade. Dai, Senhor, luz e sabedoria. Abre os olhos daqueles que ainda não te veem, Senhor. Abre, Senhor, os ouvidos para que eles possam te ouvir. Aqueça o coração deles com o Espírito Santo, Pai, para que eles possam te sentir e que possa o Senhor amado, Eterno e Santo se converter e se livrar, Senhor, de todos os costumes que não te agradam, ó Pai. Dai-nos a Sua bênção e a Sua proteção. Livra-nos do mal e da aparência do mesmo. Vai ao encontro, Pai, de todos os enfermos, dos fracos, dos abatidos, dos que estão tristes, Senhor, sem saber como será o dia de amanhã. Dai força, dai fé e aumentai o vigor, Senhor. Às vezes a carne está cansada, Pai. Aumenta, Senhor, a força e o vigor para que essas pessoas possam, Senhor, levar os Seus dias que ainda restam na terra. Dai-nos a Sua bênção e a Sua proteção. Olha por cada um, Senhor, que vem clamando e pedindo de uma forma especial, cada um com uma causa, cada um com seus problemas, ó Pai. Nós não sabemos quais são, Senhor, nessa imensa multidão de povo, Pai. Mas assim Te apresentamos cada um e cada um possa Te apresentar nesse momento as suas tristezas, as suas angústias, as suas provações, tudo o que está passando nas mãos do Senhor. Porque o Senhor é um Deus que tudo vê e nada fica oculto aos olhos do Senhor. Senhor, dai-nos força e sabedoria para ajudar aqueles que necessitam. Também, Senhor, livra os nossos pés da queda, Senhor, porque estar, Senhor, com vida na Tua presença santa é motivo de agradecer porque o Senhor tem nos guardado de todas as armadilhas do inimigo. Continua nos abençoando e nos protegendo. Para que nunca nós venha tropeçar, Senhor. Porque se nós pegar e não vigiar, qualquer um é capaz de cair, Senhor, tropeçar. Então, assim Te pedimos, continua, Pai, a nos proteger e nos livrar das ciladas do inimigo. Que nós sempre seja vigilante, esteja atento a todas as armadilhas que o inimigo pode pôr no nosso caminho. Mas Te pedimos assim, de uma forma especial, não permita nem que o inimigo chegue perto de nós e que nós sempre possamos enxergar à distância o mal que está para sobreviver, ó Pai. Protege o Teu povo e dai sabedoria. Esclareça tudo o que tem que ser esclarecido, Senhor. Desvenda os mistérios, Senhor. Que o Espírito Santo possa entrar com renovo nos lares que precisam de renovo, com paz, com alegria, Senhor. Que o espírito de confusão, de briga, saia de dentro dos lares. Haja paz no Seu lar. Que o nosso Senhor Jesus Cristo coloque o anjo da paz e que nada possa tirar a Sua paz e Sua alegria. Que todo esse tempo de tempestade, de briga, de discussão, que você vem passando no Seu lar, caia por terra agora, em nome do nosso Senhor Jesus. Há tempos difíceis, é muita coisa acontecendo, é tantas coisas que veio acontecendo na sua vida. Então, por um motivo, vocês perderam a paz dentro do lar de vocês. Mas tenham paciência um com o outro, orem, reflitam e achem a solução. Mas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vai dar sabedoria para vocês atravessarem esse momento difícil e vai haver paz e breves dias vocês estarão agradecendo. Senhor, olha pelos enfermos, pelos fracos, pelos abatidos, pelaquele Senhor que estão desanimado e sem força de caminhar, pelaqueles que há muito tempo não estavam orando e agora, neste momento, estão ouvindo essa oração. Que possa, Senhor Espírito Santo, penetrar no íntimo do coração deles e trazer força e vigor e que eles possam renovar as suas forças com alegria e saber que hoje é o dia da vitória, espiritual. Hoje é o dia que você vai recomeçar. Ó Deus de santidade, poderoso e glorioso Rei dos Reis, tudo isso nós te pedimos e te rendemos graças e agradecemos pelo fôlego de vida em nome do nosso Senhor Jesus, que é bendito e vive e reina por toda a eternidade. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL